Bom dia, Brasil! E o dia começa negativo para as bolsas mundo afora. As perspectivas de cortes de juros menores nos Estados Unidos estão se materializando em apostas lá na Bolsa de Chicago, a nossa querida CME. E isso pesa nas ações. A rentabilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos tem subido bastante nos últimos dias e isso tira a atratividade das ações. Como todo mundo sabe, se os juros não caem, quem cai é a bolsa. A temporada de balanços também não tem ajudado. Aliás, hoje, depois do fechamento, vai sair o resultado de Tesla. O dia também vai trazer os números de Boeing e Coca-Cola. As ações do McDonald's estão afundando em Nova York, mergulhando 6% agora, depois que foram diagnosticados 12 pessoas que comeram o quarteirão com queijo e pegaram aquela bactéria Ischiria coli. E um deles morreu. Foi no estado do Nebraska e do Colorado. Ischiria coli é aquela bactéria que o triatleta pegou no Rio Sena, condonador, lá nas Olimpíadas de Paris e foi internado. Lembra? Vem ver as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está caindo 0,5%. O S&P cai 0,2%. A Nasdaq, 0,4%. Lá na Europa, as bolsas estão negativas, mas a que mais cai é a França, com 0,5% de queda. A Alemanha no 0,0%. Só se fessa que sobe 0,2%. O barril brentes de petróleo, depois de subir dois dias, hoje cai, né? Está com 1,5% de queda aos 75 dólares, com esperanças não cessar fogo lá no Oriente Médio. O secretário do Tesouro, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, acabou de chegar em Israel para negociar exatamente isso com o Benjamin Netanyahu. O minerário de ferro caiu 2% essa madrugada em Daliã e o ADR da Vale, que já está negociando em Nova York, agora no pré-mercado, está caindo 1%. O índice do dólar, o TXY, está subindo 0,3% nessa manhã, depois que dirigentes do Banco Central Europeu disseram que muito provavelmente eles vão ter que cortar mais os juros por lá, porque a economia do velho continente está fraquejando. E como é o contrário dos Estados Unidos, onde as perspectivas são de cortes menores nos juros, o dólar está se fortificando frente ao euro. O Bitcoin voltou para 66.500 dólares. Quem não para de subir, quem não para de brilhar é o ouro, bateu um novo recorde, uma nova máxima histórica, um novo touro de ouro. 2.758 dólares a onça. Por aqui, vão transmitir a reunião do Roberto Campos Neto nos Estados Unidos com investidores e o presidente Lula vai participar da cúpula dos BRICS por videoconferência e a XP recebe o diretor do Banco Central, Paulo Pichetti, num evento. Eu sou Pablo, bons negócios. Eu vou, Itorio! Eu vou, Itorio! Eu vou, Itorio! Eu vou, Itorio!